Olá pessoal, bem-vindo a todos ao canal IM Geotech, um canal focado em instrumentação e monitoramento geotécnico. O meu nome é André Silva, sou engenheiro geotécnico especializado em instrumentação e monitoramento geotécnico e vou aproveitar hoje para fazer um vídeo introdutório acerca do que é que este canal consiste e o que é que vai desenvolver nos próximos tempos. O IM Geotech é um canal desenvolvido com foco principalmente na área de instrumentação e monitoramento geotécnico. É algo que vai ser desenvolvido predominantemente em português, portanto vamos focar bastante em exemplos e casos, tudo em português, baseados na experiência minha acumulada em Portugal e no Brasil, mas estamos abertos obviamente para toda a lusofonia em geral, por um aspecto essencial que hoje em dia não temos ainda uma bibliografia vasta neste setor disponível em português e sabemos que em alguns casos a barreira linguística ainda é um problema para difundir a mensagem, portanto vamos atacar esse problema e eliminar essa desculpa e tentar divulgar o máximo possível sobre a instrumentação e monitoramento geotécnico em português. Não excluindo também a possibilidade de haver algumas coisas, alguns eventos, algumas entrevistas, conversas de alguns convidados que possam ser em inglês, obviamente, que também serão traduzidas e legendadas para ficar acessível a todo mundo. Portanto, o EMGeotec foi concebido com um propósito principal, vamos ter aqui alguns vídeos introdutórios, falando sobre questões genéricas da instrumentação geotécnica, vamos falar de técnicas, de equipamentos, desde os mais utilizados até os mais recentes, alguns estudos de caso, na medida do possível e que nos for liberado pelos clientes, obviamente. Vamos ter aqui alguns tutoriais e alguns guias passo a passo de alguns equipamentos ou técnicas que sejam utilizados. Vamos também fazer aqui uma espécie de podcast, vamos trazer alguns convidados que trabalham na área da instrumentação geotécnica, seja em Portugal, seja no Brasil ou outra localização no mundo, que possam partilhar e possam trazer experiências interessantes para o nosso canal. Vamos também ter aqui umas sessões de perguntas e respostas, não é? Vou juntar, depois, com o tempo e com a evolução do canal, vamos juntar aqui as perguntas e respostas que vamos recebendo durante a semana e vamos tentar fazer uma vez a cada semana uma sessão, talvez em direto, talvez gravada, ainda vamos decidir o que se for melhor. Vamos falar também das atualizações mais recentes no mercado, vamos falar das tecnologias mais recentes, o que é que saiu, o que é que está aí gritando de novo no mercado para todo mundo ouvir o que é que melhor se faz por aí e também entender quais são os pontos positivos e negativos de algumas técnicas, não há soluções perfeitas, como muitos devem imaginar, portanto, não existe o instrumento perfeito, a técnica perfeita, há vantagens e desvantagens e cada caso é um caso e vamos tentar explicar isso de maneira mais prática possível para as pessoas entenderem qual a melhor solução para o seu projeto. Portanto, vamos trabalhar com isso aí também e vamos tentar fazer aqui dentro disso tudo alguns vídeos educacionais que sejam práticos, que vocês possam mostrar nas vossas aulas, nos vossos trabalhos, na vossa... nada de muito pretencioso, não é? Mas com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a importância, elas entenderem melhor e que a instrumentação geotécnica não é nenhum bicho de sete cabeças, não é? É bastante lógico, depois a gente acumula a experiência de campo e entender como é que as coisas funcionam e depois as coisas começam a fazer muito mais sentido e o objetivo disso é também que as pessoas entendam a importância disso. Não é somente um custo que aparece na planilha de um projeto, é um investimento em segurança, é um investimento em qualidade na construção, seja ela uma obra de infraestrutura, seja ela uma obra de mineração, mas acima de tudo entender porque é que ela existe e porque é que ela é tão importante. Portanto, não teria um professor e um conhecido meu, como sempre fala, o melhor laboratório que nós temos é a obra. Portanto, nada melhor que nós fazemos a instrumentação no local para nós, através do famoso método observacional, nós podemos entender como é que está a performance da obra, se está de acordo com o previsto, se está além, precisa ser alguma coisa corrigida. Portanto, esses aspectos, eles são muito importantes educados, vamos trabalhar isso ao longo dos vários vídeos e todos os conteúdos que vamos colocar aqui no canal. Portanto, espero que gostem, este é apenas um início de uma jornada. Portanto, nos vemos por aí. Agradeço a vossa audiência, subscrevam o canal, passem a palavra. Um abraço.